Olá, caseirinhos e caseirinhas, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Pessoal, hoje nós vamos fazer aqui em casa um caldinho de feijão. Isso aqui não é receita, mas eu quis vir compartilhar com você. Sabe, agora há pouco eu tava lá pelo Facebook e lá eu participo de um grupo de receitas e eu vi simultaneamente duas pessoas pedindo receitinha de sopa, receitinha de caldos. Uma é recém-casada e disse que não tinha ideia de por onde começar. Então eu vim trazer só mesmo compartilhando com vocês, tá bom? Hoje tá bem fresquinho por aqui e eu vou estar aproveitando um feijão. Eu costumo fazer feijão praticamente todos os dias, mas sempre vai tendo aquela sobrinha e a gente vai congelando e depois tem que dar uma finalidade, né? Então o que eu vou usar aqui? Eu tenho bacon, eu não piquei tão pequenininho pra ele não sumir tanto. Eu tenho 200 gramas de bacon, uma folhinha de louro, aqui olha, eu tenho um gomo de calabresa, era um gomo bem grande, um gomo de calabresa, uma cebola pequena, aqui eu soquei três dentinhos de alho, eu não coloquei muito não porque o meu feijão já tá temperado. Cheiro verde pra finalizar e aqui eu gostaria muito de colocar couve no final, mas hoje eu tô sem e tem aqui um pouquinho de agrião que já tá lavadinho, eu vou pôr na finalização. E daí os temperos são opcionais, né? Eu nem coloquei sal aqui porque eu vou ver primeiro como é que fica pra depois se precisar tá corrigindo. E um molhinho de pimenta, infelizmente o meu molhinho caseiro acabou, tô precisando fazer mais, então nós vamos no industrializado mesmo. Aqui eu vou colocar o meu bacon fritar, ó, com fiozinho de óleo no fundo da panela só pra ajudar ele soltar a gordura dele, vou deixar ele ficar bem sequinho. Gente, eu tava falando, o fundo da minha panela aqui tá escuro, mas é o que vai ter pra hoje, tá? Gente, eu tava falando pra você de Facebook, né, que eu tava passeando por lá agora há pouco, no grupinho que eu participo de receita, aí eu me lembrei, você já conhece a nossa página do Face? Procura lá, é canal caseiro, vai ser bem facinho de você encontrar, nós temos uma página lá que já tem quase 6 mil curtidas, então entra lá, ajuda a gente nessa também. Vou fritar meu bacon aqui e já volto com vocês. Olha aqui, pessoal, já tá bem fritinho meu bacon, eu fritei com corinho pra ele ficar tipo de um torresminho, no entanto, toda vez que você for fritar bacon com coro aí, toma cuidado, porque costuma espirrar bastante. E agora o que que eu vou fazer? Eu vou tirar todo ele daqui e reservar. Gente, eu falei pra vocês agora que é só você procurar como canal caseiro, né, mas pra ficar mais fácil, você pode colocar lá no Facebook, pesquisar canal caseiro cozinha da Paula. O bacon já tá separadinho lá e agora, nesse óleo que ele soltou aqui, eu vou colocar a linguiça. E aqui eu vou fazer com ela o mesmo processo que eu fiz com o bacon, deixar ela bem sequinha. Aqui a linguiça também já ficou bem sequinha, eu vou tirar ela pra pôr escorrer junto com o bacon. Gente, e solta muito óleo realmente, né? O bacon solta óleo, a linguiça solta mais um pouco. Eu vou tirar pelo menos metade desse óleo aqui, só que eu não jogo fora não, eu guardo pra temperar um feijãozinho que dá um sabor todo especial. Tá ali, tudo escorrendo. E aqui, gente, eu tirei praticamente todo óleo. E agora eu vou fritar aqui, nessa sobra de óleo aqui, o nosso alho. Há tantas controvérsias com isso, né? Quem vai primeiro pra panela? O alho ou a cebola? Pra mim, é o alho. Os chefes aí, as pessoas mais entendidas, sempre falam que é a cebola. Eu tenho até um post disso lá no... Nós temos também um blog, viu? É o blog Cozinha da Paula. Lá eu tenho até um post disso dizendo o porquê que eu acho que o alho deve ir primeiro do que a cebola. Mas isso é muito de cada um pra cada um, é muito pessoal. Aqui eu vou deixar meu alho dourar um pouquinho. Com o alho já douradinho, eu vou colocar aqui a cebola e aquela cozinha de louro. Cheiro de alho com cebola refogando é bom demais, né? Numa gordurinha de bacon, então. E aqui eu já coloco umas gotinhas da nossa pimenta. Olha que refogadinho bonito. Temperinhos bem refogadinhos, agora eu vou colocar o nosso feijão. Eu bati ele bem grosseiramente, viu gente? Tentando deixar alguns grãos até meio inteiro ali. Vou passar uma aguinha aqui no liquidificador, ó, pra poder aproveitar todo aquele caldinho. Feijãozinho bem temperadinho aqui. Só vou tampar a panela agora e deixar ferver. E gente, esse caldinho aqui, né, ele pode virar uma sopa aí se você quiser enriquecer, colocar o macarrão. Eu adoro isso aqui com macarrão cabeirinho de anjo, mas hoje nós vamos comer com pão. Se você quiser colocar algum vegetal, se você quiser colocar chuchu, abóbora, tudo ficar bom. Então agora eu só vou tampar minha panela e esperar ferver. Olha só, gente, feijãozinho já ferveu bem. Fui mexendo bastante, porque como ele solta muito amido, ele dá uma grudadinha, né? Ó, tá bem, bem grossinho. Já ferveu, já saiu aquela espuma que se forma por cima. E agora eu vou voltar aqui com o bacon e a linguiça. O bacon e a linguiça aqui já de volta dentro do feijão. Agora eu só vou deixar ferver mais um pouquinho. Gente, fica bem crocantinho, viu? Se você fizer esse processo aí de fritar e separar, você vai ver como que fica bem crocantinho no fim. Só vou deixar pegar a temperatura aqui de volta, desligar o fogo e acrescentar o cheiro verde e o agrião. Eu desliguei o fogo e acrescentei o agrião e o cheiro verde aqui. Olha, super nutritivo. Você aproveita, de repente, aquela sobrinha de feijão. Hoje o meu foi tudo com sobrinhas ali. Eu tava com três sobrinhas congeladas. Ficou... Olha como tá cremoso, gente. Vocês estão servidos? Pessoal, muito obrigada pela companhia. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você possa ter aproveitado alguma coisa aí da nossa ideia e até o próximo!